E nós aqui a cara da riqueza, ó, tem um mirante e nós vamos ali dar uma olhada O Dálcio já tá, diz que curtindo o vento, ó, lá em cima Eu já vesti meu casaco de volta, eu já tinha tirado, vamos dar uma espiada lá de cima Mesa, tem churrasqueira, um parador na beira da estrada E ainda tem uma vista do salário E aqui a parte do chão é uma formação de tetras, tetras de coral, toda uma faixa E aqui mais vicunhas Aqui toda a beira da estrada tem bastante bandos de vicunhas, já algumas lhamas E nós agora com já mais de semana na altitude, o organismo já acostumou bem mais A gente já consegue conversar normalmente, né Dálcio? Fala igual me dá cor, velho É, porque logo que a gente pegou altitude, a dificuldade é grande E estamos a 3,700 agora, ó É, ainda estamos a 3,700 da altitude, mas já bem mais tranquilo O organismo já acostumou bastante E aqui o Rio Salgado, ó, tá correndo água E o sol tá por todo lado, branquinho de sal Aqui temos lhamas, muitas lhamas É isso aí, Japotezeiros, ó a chiqueza E aí Se inscreva no canal. E ali vem o Lhameiro, como uma seguidora nos orientou, que eu falei que era vaqueiro para o cara cuidar do boda e era bodeiro. Aqui é Lhameiro. E aí a menina chique, hein? Jebutzeiros tem o privilégio de curtir essa paisagem, porque não é toda hora não, hein? Chique demais. Jebutzeiros bom de matemática. Vão contando aí quantas cabeças tem. Eu contei 99. Aí para tirar dúvida agora, vou contar os pés dividir por 4. Haha! Música Ó a minha proteção do sol, ó. Protegendo contra o sol. E nós estamos parados aqui a 3.900 com a cordilheira toda lá na frente. Tem uma pontinha branca de neve. E aqui na esquerda chama uma lagoa bem grande. Olha que chiqueza. Chique demais. E tem um flamingo lá dentro, ó. Dois flamingos. Vamos ver o que tem mais. E olha que tipo de terra. Os primeiros flamingos que estão vendo selvagem. Nessa paisagem mais ou menos. Agora vamos aproveitar que teve internet e vamos tocar mais inscritos novos no canal. Isso aí. É isso aí, ó. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Sejam todos bem-vindos a bordo do Jabuti, os novos caronetes. O pessoal que acompanha a gente há bastante tempo, né? A gente está muito feliz. Isso aí. Vamos seguir viagem que a paisagem é chiquitosa. E aqui é uma família de Nhandu. Bem parecido com a Ema aí do Brasil. Mas é Nhandu. Uma planície. E vento, hein? Pô, com aquilo não fazia nada com tanto vento. E nós, depois de algumas horas de viagem, estamos chegando a Rio Mulato. Nossa provável parada de hoje. Aqui já chegando em Rio Mulato. E ali está o rio. O rio que dá nome para a cidade. Tem bastante água. O volume é bem grande de água. Nessa paisagem. Que em períodos de chuva deve ser muito bonita. Deve ficar tudo verde. Mas agora dá um ar de deserto. Então é isso, amigos caraneiros. Sejam todos bem-vindos a Rio Mulato. E lá está a estação ferroviária, ó. O trem está lá no trilho. O trem está lá no trilho. Música Então você diz que vai bem ali no rio dar uma pescada, então vamos lá Se não der para manobrar vai ter que voltar de ré tudinho Não tem uma ruinha bem ali, ó Música Cheio dos trator, ó Área agrícola Cheio das máquinas agrícolas escondidinhas atrás das paredes E aí está o riozão Rio Mulato Tem um senhor atravessando uma pinguela lá, ó Estamos aqui no rio Mulato A 3.900 de altitude E a botiga Guerreiro está aqui, firme e forte Vou respondendo muito bem E aí está o riozão E aí está o riozão Uma comunidade está bastante escura Tem aproximadamente 5 mil habitantes E nós já compramos dois pratos de comida com carne de lema Falso levou o nosso prato para depois não ter que devolver o prato, né? A carne é assada ali na beira da rua E aqui não é arroz, não É choclo É aquele milho gigante deles, ó Um milho grande E a salada de cenoura com tomate E uma batata doce Isso E normalmente o chocó, né? 20 bolivianos 20 bolivianos Bora comer, gente Mas a carne é bem macia E veio um monte de carne, ó Carne de lema, um monte Gente, estamos comendo aqui, ó Estou meio sem sal o negócio Mas e aí? Uhum Gosto do que? A carne é bem deliciosa É um sabor diferente da carne normal, assim, ligado? Tem um pouco de semelhança Mas ela tem um gostinho Não é um gosto forte É suave, é tipo carneiro É? Não sei dizer, mas... Tem esse carne de lema É, de lema Mas é bem gostosa a carne Bem gostosa Bem boa Bem macia Uhum Faltou um salzinho Bem bom demais, hein? E veio um milho gigante aqui E a batata doce é amarelinha, ó Uhum Batata doce aqui, ó Ela é amarela, amarela por dentro E docinha, rapaz Bem boa Tá entendo no buchão Bom dia, povo feliz Amanheceu mais um dia Aqui na Bolívia E eu tô gravando o quintal aqui dentro de casa Porque hoje o frio pegou por aqui, hein? Nós amanhecemos com 5 graus negativos dentro de casa São 7h40 da manhã Esfriou muito mesmo Nós estamos a 3.800 de altitude em Rio Mulatos As florzinhas estão resistindo A água do chimarrão já está esquentando E tem um jabutizeiro ali que não quer sair de dentro do saco de dormir, não Oi, jabutizeiro Bom dia Bom dia, calor aqui hoje É, né? Você viu? Quentinho aqui 5 negativo É, besta, hein? Um recorde de jabuti E fora tá 8 graus negativos Normalmente quando baixa de 10 graus Dentro de casa fica 3 mais alto que fora Vamos? Vamos tomar chimarrão? Vamos Vamos, então vamos Não vai mostrar chimarrão frio, não? Mas mostra congelado, então Ai, tá congelado aqui dentro da cuia, ó Ó, sobrou chimarrão ontem Tá congelado Ó Durinho A tampa da chaleira também, mas é o pregado congelo Aqui em cima da pia Tudo congelado Mas, olha 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 a torneira aqui, ó Olha só que coisa mais linda Linda Você vai ver os encanamentos Congelado também a torneira, olha que massa É, mas a água saiu Esse aqui é só um pingo que Eu acho que as caixas como são de fibra Ela gela menos do que a de metal E tá escondido embaixo do carro E tá escondido embaixo do carro Porque se fosse de metal, o metal gela mais Sim Aí provavelmente a gente ia ter mais problema Então essa é uma cena rara que eu ia botir, ó Eita, aqui não abre Congelou, congelou a torneira aqui Congelou a torneira aqui Porque tem pedra junto, né Então a pedra já anda mais É Mas é isso aí, gente Menos de 5 graus não é brincadeira não, hein É A temperatura mais baixa que a gente pegou até agora Vamos vazar esse país Vamos pegar o baixo e tudo, hein Dá pra brincar não Gente, quando a gente olha pra fora assim Amanhece o dia E sai aquele sol brilhante ali, ó Deus, que bom que ele existe Porque toda noite tem uma tortura Nossa caixa d'água congelou todo o encanamento Vamos ligar a água agora há pouco Pelo menos não derramou embaixo Mas congelou todo Nem água no vaso Nem na pia E no lugar nenhum tem água hoje nessa casa Bom, não precisa tomar banho Aqui Pingou Água, vamos ver Igual outro dia também Só um pouquinho chorou Porque o anticongelante tá funcionando Esse aqui foi o nosso hotel Hipergelado E tá gelado agora Mácrina fotográfica aqui, ó Muito boa Porque ela funciona mesmo com Com a temperatura de menos 5 graus, rapaz Outro que a gente tinha Quando dava 1 grau Ela parava de funcionar Bem-vindo o sol Porque a noite é uma tortura Gente, toda noite é uma tortura Pra dormir, essas bandas aqui Eu vou vazar desse lugar Porque Não vim pra sofrer não Eu vim pra passear E foi, foi Oi, nega Você tá assustado com o frio, né Tô não Eu não gosto de frio, não Frio eu gosto De frescura Não é frio demais A gente tá em muita altitude ainda E muito frio E aí o frio pega mais ainda, né E a tendência é piorar mais ainda Que o pessoal falou que chega a menos 20 graus aqui Então nós vamos cair fora É verdade A preocupação também é com o enganamento da casa, né Porque se congelou Se estourar, é problema É Tá um dia, povo feliz Tá fumando, né Fumaça na boca Freelie Mine Que isso, gente Quantos graus que tá agora Que o sol já tem Menos um agora Menos um já subiu Ó Tudo congelado, ó Puta Isso no Mato Grosso não acontece não Tenho certeza É Duvidazinha aqui, ó Não sei se a gente deixa a porta aberta Ou deixa fechada Porque lá fora tá mais frica que dentro ainda Então, ó A gente vai fechar a porta, ó Olha só Quase estoura a fechadura, gente Que isso Ó Outro tempo errado Com gelada Nossa senhora Tem que bater com muita força Agora com a mão puxar É É E o dia de tudo E o gelinho na torneira continua, ó Firme forte Firme forte Penduradinha ali, ó Que isso, meu É E aqui a baciazinha Dentro da pia tinha um pouquinho de água, ó Tudo congelado também Vamos ver uma mão aqui Uma mão Foi aí pra montar Uma mão Deixei descascado ontem Não precisa nem guardar na geladeira, ó Tá louco É assustador É Mato Grosso não chega a isso não Verdade Dalcio foi ali dar uma verificada no motor E parece que nós temos um probleminha O que aconteceu aí, Dalcio? Tá muito quente aqui É A junta aqui na dobradiça Tá tudo vazando água Porque acho que o motor é muito grande E aí, fria Ó Desceu água aqui Aqui também trabalhou a borracha É Aqui embaixo também tem outro vazamento Onde tá dobradiça, tá duro, congelado Tá congelado Não congelado, mas estufou Estufou Aqui tá estufado também Então vamos pôr mais um pouquinho de ar congelado É A gente já tinha dado mais de 3 litros Mas mesmo assim O bicho pegou por aqui Agora a gente vai ter que tomar cuidado Hoje foi o extremo que a gente pegou até agora 8 graus negativos fora Ainda pra piorar a gente chegou e não atentou que o sol ia nascer pelo outro lado E agora o motor tá na sombra E esse é o nosso quintal pra hoje O trem passou de madrugada Bem aqui do ladinho de casa Fez um barulhão É assim mesmo É os percalços E agora vamos tentar dar partida aqui no jabuti Vamos ver se funciona Tá congelado O fumaceiro pegou O brilho de fumaça aqui E o ronco feio menino Não sei não hein Foi Maria Cobriu de fumaça Aqui é o costume bem andino As pessoas colocam as barraquinhas pra vender a comida Não vai comer um loninho Sentam no chão Ficam ali por esse ano Esperando os clientes É o costume deles aqui Costume boliviano Oi gente Hora boa de mandar os abraços Lembrando que a lista de abraços sai dos comentários nos vídeos E hoje o nosso abraço vai para Maria Marcon e Francisco Lá de Nova Guarita no Mato Grosso Ao Jorge San e Kaká de Manchester na Inglaterra A Álvaro Álvaro César, Mônica e Vitor de Blumenau Santa Catarina Abraço também para Clodoaldo Miranda e Adriana de Minas Gerais A Sulana e Gobbi Família que é de Sinop no Mato Grosso Ao Cláudio Duarte e a Dona Cristina Ao Sérgio Paiva e Elza Keiko de Campo Grande no Mato Grosso do Sul Abraço também para o Flávio Donatis A Margarete Barreto, Altair e a filha Gabriele de São Bernardo do Campo, São Paulo Ao Doutor Aranha ou Miroso que é de São Paulo Ao Luiz Carlos que é de Rondonópolis no Mato Grosso A Glênio Cordeiro Machado, Clautéria e Glenda de Sapiranga, Rio Grande do Sul A José Freitas que é de Mandaguari no Paraná Abraço também para o Manuel Neto Ao Milton Júnior Campagnoni que é o tio fofo de Indaiatuba, São Paulo A Base Agrimensura Engenharia Ambiental que são o Nofre Fátima de Mineiros, Goiás E abraço também para a família do Carmo que é Geraldino de Guaratuba no Paraná Abração gente, muito obrigada por estarem assistindo e comentando nossos vídeos Beijos, beijos!